Se com o meu pai arrependido é o que eu vou lembrar O meu ser, a tua metade Meu amor, quem sabe? Se com o seu mais aprender Só comigo é que não esteve Sou eterno, conhecido Meu amor Eu não sei Se sabe por quem me trocaste Eu não sei ainda Eu não sei Se a mesma conta que me ameaçaste Tu és como uma mãe O meu dia mais está Um ano que é Eu não sei Quem me saudou Bem-te bem esta frase E agora sim, vocês, com mais força Quem sabe? Eu não sei o que eu vou lembrar Eu não sei o que eu vou lembrar O meu ser, a tua metade O meu amor, quem sabe? O meu amor, quem sabe? Se com o seu mais aprender Se com o seu mais aprender Só comigo é que não esteve Mas só me tenho conhecido Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Eu não sei o que eu vou lembrar Eu não sei o que eu vou lembrar Eu não sei o que eu vou lembrar Amém